Neste domingo, dia 23, estarei no programa No Mundo da Bola, das 21h às 22h, expondo minhas ideias, minhas opiniões. E é claro que não quero impô-las a ninguém, apenas será uma possibilidade de debate para que cada um tire suas conclusões. Se vocês gostarem, tanto melhor, e poderão também depois ouvir-me na Rádio Nacional, sempre no Mundo da Bola, de segunda a sexta, das 20h às 21h. Desde já, muito obrigado.